Bom, bom dia, tarde e noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Otário da Vida, sou eu, Kai. E hoje eu fico sem debate, um FD, de anime, na verdade não é anime de série, sem fazer anime de clube do anime, fora do anime, na verdade, mas faço mais pra depois, né? O primeiro da série e a série da vez é Fallout, né? É um FD raro, porque eu vejo pouca série, mas é um FD interessante, porque Fallout foi uma série competente, por assim dizer. Não sensacional, um tanto quanto é enlatada americana, mas condiz com o jogo. Eu terminei o Fallout 1, eu joguei o 2, eu não terminei o 2. E eu quero muito Terminal 2, se que der, no detonado e tal, pra jogar direito, pra não jogar aleatoriamente, né? Porque eu gosto de jogar esse tipo de jogo, eu vou no detonado mesmo, porque é jogo que tem uma história que tem alguns fins diferentes e tal, e algumas regras, que é muito difícil de você pegar jogando na mão, assim, senão você tem que jogar várias vezes, e eu não tenho tempo pra ficar terminando várias vezes. Não, meu perfil nesse momento, então é um jogo que dá pra jogar meio que com ajuda de um detonado, assim, no hitter básico. Antigamente eu não tinha esse negócio, né? Eu jogava jogo em inglês, sem saber inglês, sem saber o que tava a história, sem saber o que tava acontecendo. E se chegar no fim do jogo, eu sei, legal, que jogo massa, bacana, e o que aconteceu? Não sei. Tipo Xenogers, ou alguns Final Fantasy da vida, entre outros, né? Porque eu nunca dominei inglês quando eu era pequeno, eu jogava jogos de RPG e tal. Qual é a história do jogo? Não sei, é bonito. Meio divertido. Então a lógica era mais ou menos essa, né? No caso do Fallout, é legal ver com detonado pra você entender a história e tal, o contexto, né? Vou gravar a tela pra vocês, pra gente acompanhar junto aqui, digamos, o caminho, né? Então o Fallout é um jogo antiguíssimo, não lembro da data dele do lançamento. Ele é um jogo de... antes dos anos 2000, eu acho. Vou até pesquisar aqui daqui a pouco, né? Vou jogar aqui pro lado, né? As abas. Não a série de televisão, mas o jogo em si também. Vamos ver se eu acho aqui no Wikipedia. Porque ele é o original, né? Deve estar aqui em algum lugar. Pédia... não, os episódios não, fio. Quero apenas o jogo. Referência, referência, batesta... Vamos pegar o estúdio da Instrui e vou pro jogo. Tem uns fallouts aqui... Vou pegar a primeira fallout. Tem vários jogos aqui que elas lançaram. São os mais recentes. Eles não lançaram dois e um, eles começaram do três. Pode ser, pode ser. Mas o três é de 2008, tá? É bem antigo. Vou comparar com... Com o que entendemos. Aqui vamos pegar o fallout como um todo. Agora a gente tem o primeiro jogo. O primeiro jogo, então... Nossa, não é a série, fio. Franquia, franquia serve. Ah não, o título aqui foi o de 76, tá? Essa aqui eu não sei. Dizem que fallout caiu muito nível, né? Ele é de 97, ó. Antigão, antigão, antigão. E o último é de 2018. Aí tem vários spin-offs aqui, que são outros jogos, né? Jogos da série. Que eu não domino nada. Que eu não sei como é que é a história. Eu não conheço nada da franquia, tá? E ele tem alguns desenvolvedores que foram trocando de mão, né? O primeirão, 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 primeirão. Que é o que a gente tá vendo aqui. E é o lançado em modo GURPS. RPG de mesa, né? Que aliás, é sensacional o como você joga esse jogo. Que ele é literalmente um jogo de RPG. Ah, eu acho lindo. Acho magnífico. O 1 e o 2, principalmente, né? E depois, né? O 2, acho que é de 98, né? 97, 98. Bem no começo da... Bem no fim da década de 90, né? Quase transitando pra 2000. E eu não lembro da história, tá? Eu joguei o jogo, mas, mano... Depois que você joga o jogo, não lembra os detalhes e tal. Do contexto, do world building, do plot em si do jogo, né? Mas a série em si, ela pega umas coisas bem legais, assim, né? Que é o próprio cenário, né? O cenário é um cenário instigante. E como ela é construída é bacana também. Ah, tem toda uma construção de passado e de presente, né? O presente, no caso, apocalíptico. E o passado, a justificativa do apocalipse, né? E os personagens do passado reincidindo, né? No presente, né? E a montagem ali do contexto do plot. E daí tem todas as brincadeiras, os gadgets, né? Os, digamos, easter eggs, os elementos. O humor, o humor de Felote tá interno também. Alguns cenários de cidades aqui, algumas histórias ali. Alguns, alguns, alguns centros específicos, né? Que também tem no jogo original. Tem coisa que eles vão abordar, tipo os alienígenas, talvez. Porque alienígena é uma piada interna do anime, do anime... Do jogo. Tem umas pegadas ali surreais sobre armamento. As tretas de gangue. Os poderes do submundo, do Felote, que tem no jogo. Que eles pegam e ignoram. Eles usam mais o contexto macro, né? Digamos, o mundo em si. E através disso, eles aplicam o seu próprio roteiro. Funciona. Não vou negar, sim. É bastante interessante, tá? No sentido de apresentação de um jogo... Em formato de série. Não seguindo, obviamente, o jogo e psilíteres. Porque seria inviável. Os momentos ali com os mutantes. As pegadas de bizarrices tecnológicas. É meio que... Não é steampunk. É um... Não chega... Não é cyberpunk nem fodendo. Porque é distópico, é apocalíptico. Mas ele tem uns elementos tecnológicos meio steampunk. No sentido de que é uma coisa decadente. Um mundo destruído. Mas com tecnologias bizarras, né? É um steampunk futurista, por assim dizer. Tem um nome pra isso. Tem um nome. Tem um conceito, provavelmente, pra esse tipo de filme. Tipo o Blade Runner. Blade Runner é mais cyberpunk. Tipo aquele de... De mundo apocalíptico, distópico, famoso pra caramba. Clichezão nos 80. Que é parente do Blade Runner. Só que é do mundo desértico. Esse nome. Enfim. Essa lógica de mundos apocalípticos tem também nomes e conceitos que eu não domino. A pegada do personagem principal, que é essa moça. Que eu não lembro o nome. Vamos ver o nome dela aqui. É a... A Lucy, né? No... Na série. Ou a Ella Pernal. A ingenuidade dos habitantes do... Dos vaults, né? Os vaults são... Como é a palavra? Os bunkers, né? Os bunkers subterrâneos. Esses vaults. A ingenuidade dos habitantes dos vaults é interessante. É coerente. Não é nada surreal, assim. De eles serem bobinhos. E algum... Algumas pegadas estranhas no mundo também. É... A insanidade. A brutalidade. O mundo de vaults não faz muito sentido. Nunca vai ter como fazer sentido. Ele não é coerente, né? Ele é um mundo... Como posso dizer? Surreal. Tá? Bastante surreal. Porque ele é um RPG. Então ele é um mundo fantástico. Fantasioso. E isso passa bastante na série, assim. Só que a série não é muito amarrada. O cenário tem momentos aqui. Segmentos aqui e ali. Não tem realmente uma densidade e um diálogo entre os elementos. Inicialmente. Como nos tankers aqui, né? Os soldados. O exército em si, né? E também as facções religiosas ali da... Da salvadora. Que é a personagem que fica como se fosse... Deixa eu ver mais o elenco completo aqui pra pegar o nome da moça. Que é essa aqui. A Lee Moldaver. A Lee Moldaver é bastante descartável na série. E tem uns esquemas ali que fica muito estranho de como ela tem influência no mundo. A imortalidade também é bizarra. E é, na verdade, irritante. Os mutantes são simplificados. Porque não tem como fazer como é no jogo. Porque é gasto demais, talvez, né? Os mutantes no jogo são muito mais interessantes. O jogo é muito mais der. O jogo é muito mais interessante. Não tem como a série se equiparar ao jogo. Agora, a parte política da série. Que é a parte conspirativa. Conspiracional. Que é a Barbie. Entre outros. Que é a Betty também. Que é o próprio pai da protagonista. Que não tá aqui. É, o pai da protagonista não tá aqui. Que é um problema. Porque ele é um personagem importante. Que ele também é o sobrenome dela. Então, vou pegar pelo sobrenome. O McKilling. Né? Que é um dos funcionários da Valtech. A conspiração da Valtech pra destruir e fazer o apocalipse. Por ser um interesse da empresa. A empresa compra um apocalipse. Por motivos ideológicos de reset da sociedade. E manter um poder unívoco. Sem disputa, sem guerra. Com uma paz forçada. Onde todos os oponentes morrem. Né? Isso definham na Terra. E depois você pega o que sobrar da Terra e reconstrói o planeta. Que é imbecil. Tá? É um argumento idiota. Não lembro se é o mesmo argumento no jogo. Suponho que não. Então, a pegada do jogo é você resgatar. Primeiro do jogo 1, né? É você resgatar um purificador de água. Que você demora muito tempo pra conseguir. Que é o jogo inteiro tentando pegar isso. Pra levar pro seu Vault. E salvar as pessoas que estão morrendo. Então, tem meio que um limite de tempo ali. O calote é cronometrado. Se você fracassar na missão. E ficar enrolando demais. O Vault perece. Tá? Então, você tem ali todo um manejo adequado. Um comprometimento em cumprir as metas. E cumprir o timing. E fazer o que tem que ser feito. Não pode ficar enrolando tanto. Pra você entregar ali o resultado. Né? Você não tem fim. Tem vários fins, né? Falou que tem vários fins. Não é um fim só. É um jogo de múltiplos fins. Né? E isso aí não é o central da série. A central da série é outro rolê. É outro propósito. Ela resgatar o pai. Ela interagir com o Maximus aqui. Que rouba o nome do outro lá. O Tidus, né? Ele rouba o nome do Tidus. Junto com a armadura do Tidus. Que é a armadura blindada. Esse Groo aqui. O Conrad. Tem todo um esquema de ligar com o presente. É uma coisa muito mais mastigada. Muito mais enlatada. Muito mais... Formato, digamos... ABC. Típico de série. Porque não fariam uma coisa típica de jogo. É muito raro um jogo ser fidedignamente adaptado em cinema ou série. Porque jogos não foram feitos pra esse tipo de coisa. Anime mesmo. Você pega anime adaptando um jogo. É bizarro, às vezes. Tem vários animes que adaptam Persona mesmo. Não tem nada a ver com o jogo em si. É bonito de ver a animação. É bonito de ver o plot. É bonito de ver várias coisas. Mas não é o jogo. O jogo é muito mais interessante. O jogo é muito mais amplo. O jogo tem uma imersão que as séries e os filmes não conseguem. Aliás, é um dos motivos de eu ser um viciado. Paranoico, perfeccionista em jogos. Por quê? Porque jogos são imersivos. Jogos me fazem querer viver aquele mundo. Séries e filmes, ou mesmo animes, não tanto. E é por isso que eu tenho que evitar ao máximo ficar preso em jogo. Porque jogo é apaixonante. Apesar da dificuldade, apesar do desafio. O jogo é uma das coisas mais fantásticas criadas na cultura humana. Eu evito isso porque eu não consigo ter tempo hábil para viver o mundo dos jogos. Eu lembro quando eu comprei um videogame. Ou o Playstation 1, né? Lá no meu começo de ensino médio. Primeiro, segundo ensino médio. Com o meu salário de trabalhador precarizado. Lá no começo de guarda-mirim. Eu varava noites e noites e horas e horas. Eu chegava da escola e jogava o jogo o dia inteiro. É onde eu conseguia para não atrapalhar a família. Pegava a noite e varava a noite máxima que eu conseguia. Dormia o menos possível. Era lindo. Era magnífico. Era o paraíso. Jogos são o supra-sumo da cultura humana. Eu abençoo os jogos. Claro que tem jogo que é ruim. Mas jogos são sensacionais. Eu amo jogos. Eu não gosto muito de MMORPG porque MMORPG não tem fim. Então eu evito porque é um trabalho árduo. É interessante. Mas exige uma existência inteira a qual eu não posso vincular. Um dos meus objetivos de vida é aposentar para poder jogar videogame. Enquanto eu não... Logicamente que eu tenho outras paixões como animação, como séries, como outros entretenimentos. Eu gosto muito de filmes também, mas não tenho tempo para ver quase. Porque eu priorizo anime, né? E Felote é o exemplo típico de um jogo divertidíssimo de jogar várias vezes. Que nem Diablo também, entre outros, sabe? Jogos antigos. Jogos recentes também. Tem The Witcher. Tem o um que é dificílimo que eu travei, que é o Sekiro. Tem Cyberpunk. Tem inúmeros jogos. Assim, é magnífico. Tá? Eu fico muito, mas muito triste por ter uma vida só. E ser uma vida finita. E eu ser cooptado por tantas coisas incríveis que existem. O meu ponto de escolher animes e não jogos é que jogos, eles me consomem. Animes eu consigo controlar. Jogos não. A série em si, ela adapta, obviamente, o jogo, em parte, no contextual, né? E ela é interessante, como toda uma roupagem. Mas ela não chega aos pés da imersão no jogo, como eu estou dizendo. Ela não chega aos pés da realidade de você construir o personagem, conseguir as armas, conseguir os plots, entender o plot, conquistar o resultado. O jogo é a satisfação plena. É a satisfação plena, tá? Pra mim. Aí a série, ela transmite parcialmente isso. Ela transmite o contexto. E o contexto de Fallout é muito legal. É um contexto que, por sorte, deu certo. Mas a série como um todo, ela é mediana. Seja a atuação dos personagens, seja o plot em si, seja o clichê da rotina da série, seja os vilões ou heróis. Ela é uma série que não é engajada. Ela não é fantástica. Ela é arroz com feijão. Essa é arroz com feijão. O jogo também não é o melhor jogo ever. Mas o jogo tem essa característica. Mesmo ele não sendo perfeito, jogos são você vivendo no mundo como se fosse uma duplicação da sua própria existência. Nesse mundo outro. Isso é incrível, tá? Você não é mais você. Você é o personagem que você está evoluindo, está treinando, o contexto, o cenário, entre outras coisas. Então, em modos gerais, assim, é uma série ok. É interessante. O jogo, obviamente, bem mais interessante. Os arcos de personagem. O mais interessante é a do Grow, né? Que é o arco do... A da protagonista, ela é sem sal, né? Ela é uma menina meio besta que fica ali querendo pai e tal. E a jornada dela é meio idiota. O Maximus, pelo amor de Deus, né? O cara não serve pra nada. Não é um protagonista nem lascando. As dos vilães também, os vilãos ainda não fazem muito sentido. O arco mais interessante é o do Grow. O pistoleiro. É o cara que faz sentido na série. Ele carrega a série nas costas. Em grande parte. Porque ele é o ícone do Felote. Ele é o garoto propaganda dos Volts. Ele é aquele desenhinho fantástico. Ah, e claro, o Felote tem toda uma nostalgia de narrativa. Anos 60, 70. Da guerra União Soviética contra o Ocidente, né? Ou contra os Estados Unidos, né? União Soviética e Estados Unidos. Que é aquela época ali das músicas, da cultura, da vestimenta, da nostalgia. A série transmite pouco isso, infelizmente. Ela podia transmitir mais. Mas tem essa roupagem. O videogame é assim, né? O jogo é assim. E é um mundo decadente que parou no tempo, né? Apesar de ter tecnologias avançadas. É um mundo paralisado. É um mundo que não avança. É um mundo à beira da extinção. E não usa tanto essa nostalgia, né? Fica meio ambíguo, assim. Fica uma coisa meio... Sem graça. Mesmo usando a época original, assim, das empresas, né? Da empresa dos Volts. Da vida do Grow, né? Vou pegar o nome dele aqui melhor. Do Cooper. Da vida dele. Antes dele ser um Grow. Que é imortal, teoricamente. Que é um mutante. E antes dele... Antes do Apocalipse em si, né? Apocalipse em si. E o plot dele é bem idiota também. Ele só quer achar a família dele. Porque não faz o mínimo sentido. Tá? Então é bem clichê. É bem genérico. É bem bobo. É entretenimento. Vale a pena ver. Mas vale muito mais a pena jogar. Dizem, eu não sei, que os jogos vão decaindo. Que nem uma escada. Vai caindo no grau de qualidade. O 3 é legal. O 4 é uma porcaria. E o último é um lixo. E o jogo vai decaindo. Não sei se é porque você é um fã muito tradicional da série, né? Da série de jogos, né? Ou se de fato os jogos aqui, né? Essas aqui, ó. Os Felotes que vão indo em dianteira. Até o último, que é o Starfield aqui. Aparentemente é um Felote também. Não, é Felote não. Isso é da empresa. Tá, não. Falei besteira. É da empresa. Os Felotes tá aqui. Então, Felote 3. O New Vegas. Daí tem o 4. Que dizem que é ruim. Daí não tem mais depois do 4, eu acho, né? São os clássicos. Aí tem outros jogos paralelos, né? Aí tem os jogos tabuleiro aqui também. Que é interessante. De todo modo. Eu quero jogar esses jogos? Quero. Eu tenho como jogar? Teria. Mas eu não vou jogar. Ainda. Tá? Se der tudo certo, eu termino Diablo. Nas próximas férias. E jogo um pouquinho de Felote 2. Ou talvez termino Nobonaga Zambich. Do jeito que eu quero terminar. Porque eu quero seguir a história certinha. E eu tô encasquetado na goela com Nobonaga Zambich. Até agora. Porque eu quero fazer a história do Nobonaga. Eu quero seguir adequadamente. Tá? Aquela história. Eu tô puto pra cacete. Porque eu quero fazer aquilo legal. Aqui tem a linha do tempo, né? Dos jogos. Brotherhood of Steel é a Brotherhood onde o Maximus está vinculado, né? Então tem várias histórias aqui, né? Cenários que vão desenvolvendo dentro do universo do Fallout. A série, logicamente, como eu disse, ela só pega o contexto, né? Mas em si não é uma série negativa. É uma série mediana. É uma série ok. É uma série bacaninha. Mas, assim, é só uma série. Obrigado? E eu fiz review dela porque eu gosto do jogo. Eu não fiz review por causa da série em si. Porque a série é mediana. Não é ruim. Mas eu gosto dessa perspectiva de jogo de RPG. Nessa dinâmica Fallout. Eu queria que tivesse mais essa dinâmica hoje em dia. É uma dinâmica que entrou em decadência, né? Não tem mais essa pegada aqui de roleplay, de vagamente story, de, sei lá, do próprio Fallout. Jogos mais tradicionais do D&D. Jogos mais RPG clássicos. Ficou muito visual e muito cinematográfico os jogos. E perder essa característica de ambientação das regras e das dinâmicas de evolução. Também não tô muito perdendo jogos recentes. Porque eu não tô com um Playstation 5 ou 4 ou qualquer coisa que o valha. Eu não tô acompanhando mais. Queria. Queria. Assim, muito. Queria mesmo estar vinculado aos jogos, tá? Mas a vida hoje, você ficar velho, a vida é uma merda. Meu sonho é aposentar pra voltar pra minha liberdade de infância. Porque adulto assim, a quantidade de tempo com o estresse que você passa. Esse canal do YouTube também, eu podia abandonar essa porcaria e fazer o que eu quisesse também. Perdi tempo fazendo vídeo aqui 20 minutos. Por quê? Perdi tempo fazendo vídeo aqui. Porque eu tô jogando. Entendeu? Talvez um dia eu abandone o canal pra viver. Né? Chegar num ponto onde eu faço bem menos vídeo, eu nem faço mais vídeo. Pra ser egoísta e me isolar do mundo um pouco. Porque tô cansado. Sociedade é cansativo. Espero que eu não aposente. Ou que não entre em colapso a sociedade, ou o clima, ou outras coisas. Economia como um todo. Pra eu poder aproveitar uma época ainda não velha, né? Ainda não na velhice, na decrepitude, né? Uns 50, 40 anos. É muito tópico. Ter liberdade aos 50, 40 aposentado. Mas dá tudo certo, né? Essa média aí de 40 e poucos anos já tá mais livre pra poder ser egoísta ao extremo. E individualista, né? Obviamente isolado também, né? Recomore se possível, mas de maneira saudável. Apesar de ser saudável, você recomore. Mas pra mim, respirar o que eu vou perder durante os próximos anos. E o que eu já perdi de conteúdo de mangá, de anime. Eu tenho muito mangá que eu quero ler. Tem muito anime que eu quero ver. Tem muito filme que eu não vi. Eu não vi nenhum filme das franquias recentes, Star Wars. Nem da Marvel. Que são filmes ruins, mas eu não vi. Eu não tô acompanhando. Eu tô por fora da cultura juvenil. Eu tô por fora de várias coisas, tá? Tô por fora dos Coffee Duts. Tô por fora de tudo. Tô me sentindo... Soterrado pela realidade, né? Eu sou alguém que foi... A cultura é interessante. O entretenimento é interessante. Eu sou alienado. Eu queria ser mais alienado. Mas é difícil de interagir com essa alienação. Numa sociedade que você tem que trabalhar. Embora a trabalhar seja alienação também, né? Mas eu queria uma pegada diferente, assim. Eu queria uma vida mais criativa. Eu podia fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Sei lá. Aprender coisas novas. Do meu jeito, do meu ritmo, né? Essa asfixia da sociedade me mata. A sociedade é decadente. Felote é decadente, né? A série é legal. E recomendo a live pra quem quiser. Desculpa esses abafos estranhos relatórios. Esses... Esses desvínculos da série falando do jogo também, né? Outros panoramas aí. Acabei expandindo pra lados estranhos. Mas é isso. Eu acabo tendo essas interlocuções com outros assuntos por tabela, tá? Mas é isso. Eu vou acabar aqui o vídeo. Obrigado pela presença. E até a próxima, pessoas. Grato aí. E... Vejo a série por diversão. Mas joga o jogo se puderem. O jogo é lindo. É sensacional. Vocês vão adorar. Se você gosta de jogo desse tipo, né? Talvez eu odeie. Talvez eu odeie. Eu acho ótimo. Mas enfim, eu vou ter que jogar mais. Olha aí, galera. Até a próxima. Valeu, vai. Valeu. Tchau.